Salve, salve minha família! Começando mais um vídeo aqui novo no canal, diretamente! Plop Fuck House! É o seguinte, rapaziada, vamos falar baixo, mano, não é grito? Não podia gritar porque hoje a gente vai fazer uma trollagem, sabe com quem, mano? Com quem? Com o Faraias. Com o Faraias. Com o Faraias, rapaziada, hoje a gente vai fazer uma trollagem com o Faraias, certo? Eu e a XL. Não sei o que está acontecendo entre os dois, a Bruna também não quer me falar, só que ela teve essa ideia de... Não sei por que você quer fazer esse vídeo. Você sim. Então tá bom. Ela falou assim, Lucas, o que você acha da gente fazer uma trollagem para o canal? Fazendo ciúmes para o Faraias. Se ela quer fazer ciúmes para o Faraias, é porque tem alguma coisa aí, né? Eu estou desconfiando. Mas tudo bem, eu não vou negar trollagem, né? Já trollaram eu tanto nesse canal aqui, que agora é a minha vez de me vingar de todo mundo aqui dessa casa, filho. Poucas ideias. Enquanto eu não me vingar de todo mundo, eu não vou parar. Então vamos trollar o Faraias hoje, fazendo ciúmes para ele, comigo e com ela. Tipo, lembrando que nós dois é amigo, nada a ver, não tem modagem nenhuma. Nós é parceiro. Mas só para ver a reação do Faraias, será que ele vai ficar bravo, rapaziada? O que vocês acham, mano? Acho que ele vai fazer. Então vai acompanhando. O que ele está fazendo? Onde ele está? Acho que ele está lá na sala. Ele não foi para a cidade, não? Não. Então tá, acho que ele está comendo lá na sala, se não me engano. Foi um cataria, alguma coisa assim. E antes de tudo, se inscreve no canal. Isso, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com o papagaio. Falando nisso, tem um papagaio aqui dentro, aqui, ó. Quer ver? Ó o parceiro lá, ó. Entendeu, rapaziada? Compartilha com os amigos, o cabal, com o voo, com o papagaio, com o periquito. Tá ligado? Deixa o like. Não se inscreve, se inscreve no canal. E é isso, mano. Agora a gente vai trollar o Faria, certo? Vamos levantar, vamos ver onde que ele está. Vamos dar uma volta na casa, vamos ver quem está pela casa, certo? E aí a gente vem onde ele está, a gente desce lá para baixo e arma tudo certinho, tá? Estou gravando ainda. Vai, estou com medo desse papagaio aqui, né? Também estou. Passa, 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 passa. Fica para trás, Lula. Abre, abre, abre. Abre, não deixa eu aqui não, para. Tá bem, pô, tenho medo. Tá doida? Caramba, cara. Olha lá embaixo. Estou com uma coisinha, peraí. Olha, não foi vocês que estão me ajudando lá. Estou pensando em alguma coisa? Nada, não foi. Não, não foi. Só para a palestra aqui, para a palestra ali. Lulu, Lulu, me ajuda, me ajuda. Pega aqui. O que foi, gente? Tá bem, deixa eu virar. O GCL veio me chamar aqui para fazer uma trollagem com o Faria. Caramba, deixa eu comer, mano. A gente estava lá em cima. Ah, vocês estavam comendo e nem chamam, está vendo? Vocês percebeu como que funcionam as coisas aqui, né? Ela veio me chamar fazendo uma trollagem com o Faria. Ela veio me chamar fazendo uma trollagem com o Faria. Deixa eu dar uma ajuda. Deixa eu falar uma ideia do vídeo aqui. Não, não. Calma. Eu quero comer, fala aí, pra dizer. Ela veio me chamar fazendo uma trollagem com o Faria. Hum. Uhum. Fude cima e com o Faria. O que você acha? Espera aí, deixa eu comer. Não estou conseguindo pensar. Tipo, é muito bom comer, né? Doritos é muito bom. Você está gravando, vocês não podem comer, sabia? Estraga a descrição, esses bagulhos sem dinheiro. Fica o dente sujo, ó. Uau. Nós, né? Mas pode comer, que a gente não está gravando. Ah, você não vai me dar mais um pouquinho? Tô brincando, tropa. Pode falar. Esse biscoito é tão bom, não sei porque... Isso é tão caro, né, mano? Hum. Tudo que é bom é difícil de ter, né? O senhor está abrindo do meu vídeo, espera aí. Deixa eu explicar aqui, por favor, mano. Inclusive, ela. Ô. Ah, mano. Fala aí, ô. Tu não fala assim, tem dia, porque, mano, é muito bom comer, mano. Muito, muito bom. Muito bem. Deixa eu dar a explicação aqui. Deixa eu pegar. Vai para fora. Deixa eu ver. A Shigeli veio me chamar para fazer uma privada com o Farias, dando ciúmes nele. Só que ele fala que não tem nada o tempo inteiro. Eu não vou participar. Por que ela quer que eu faça ciúmes no Farias, então? Porque tem alguma coisa. Suave, tem que fazer, porque está certo. Então, você tem alguma coisa, porque ela quer fazer esse vídeo? Sim. Mano, isso aí todo mundo sabe, mano. Está na cara, que é porque só... Então, eu vim aqui te pedir ajuda para você gravar, tá ligado? Porque ele já lá na sala, a gente já chega, tipo, de abraçado, para você gravar escondido. Você pode me ajudar? Posso. Então, já vamos? Vamos. Então, vamos. Acabou o salgadinho? Aí, tropa. Está errado, mano. Está tudo na base da troca aqui, mano. Na troca. Tipo assim, eu vou ajudar eles, mas em troca eu tenho que ser recompensado por alguma coisa. Verdade. Eu nem consegui pegar, ó. Ela ficou segurando, mano, para eu não pegar o bagulho. Eu quase que vou. Olha o dedo. Como é que não come? Não, vai lavar essa mão, porque eu não vou abraçar ela com essa mão, não. Oxe, você vai abraçar com a tua mão, né? Cadê ela? Não, mas lava a mão, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É isso, eu também vou lavar a mão. Super, super esse dedo também. Vamos aproveitar para lavar a mão, Ju. Não vou lavar a mão. É isso, rapaziada. Eu vou ajudar esses miliantes aqui agora. Caraca, mano, você, tipo, acabou de soltar o salgadinho. Eu já estou ficando irritado já. E não, eu estou irritado porque ela não está me oferecendo nada, mano. Pega a gente e fala, o Farias está ali na sala agora. Não, agora, olha o que ela está me dando, mano. Acabou, dá para ver o fumo do copo. O Farias está ali na sala agora, certo? A gente já vai chegar, tipo, de abraçado assim. Falar que a gente vai para o lago Lodmel hoje, a gente vai sair para comer junto, tá ligado? Mas vocês vão sair de verdade? Não, eu não gosto não, vai aparecer. Mas vocês vão para a cidade hoje? Não. Eu vou. Então você traz, ó, ó. Presta atenção. Eu estou, eu estou... Ah, mano, está vendo? Ela só fala de comida. Em nenhum momento me chama. Agora, na hora que eu estou lá sentado e me chama para ajudar... Na hora de chamar para ajudar, você quer... Não vou abraçar ela não. Caramba, mano, caraca, vocês... Mano, vocês não desgrudam, porça, desde cedo. Para, vocês também ficam na nossa bota aqui também, mano. Caraca. Que cara chato, mano. Nem parece que é amigo do cara, mano. Não desgruda. Eu te chamo de vida. O que você chamou de... Está louco, viado. Chamou de vida. Fala suada aí, mano. Tomou um banho, cara. Poxa, é vida ou é suada? Está se intrometendo muito, eu acho, mano. Eu acho que você que está se intrometendo demais. O que foi, viado? Por quê? Por quê, Viga? Você está em carrafa? Ih, está com ciúme, né? Isso! Ela está aí, não está em carrafa, você está com... Não entendi. Reconciliação? Ih, está com ciúme dele e dela. Eu ia pegar a garrafa, você fala, viado. Não, é minha irmã. Só que você está com ela aí, eu achei... Minha irmã. É muito... Olha isso, quando acontece isso, né, mano? É, aí foi fogo, isso aí que você falou, né, mano? Nossa, quando acontece isso, isso é muito... Não, mas nada a ver, gente. Foi isso. Não, 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 não. Eu não entro. Você olha aqui, está com ciúme. Nossa, por mais, até eu sabia disso. Olha aqui. Não, 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 não lembra. Vai ser a gente? E aí? Então, a gente... Tá, deixa eu... Dá licença, dá licença. Ele é como eu, mas é o seu amigo. Dá licença. O quê? Ok, então. Ele está lá? Tá bom. Isso aí, eu gosto quando eu apetece. Eita, Luca. Eita, Luca. Vai, vai deixar ainda. Primeiro começa, velho. Vida. Primeiro começa. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você quer que é melhor. É corno assumido, né? Não, não, não. Não, não estou achando essa parada maneira, não. Você tem que se empolgar, velho. Não, não vai ter nada. Você vai ficar quieto na parada? Não, não vai. Estou entendendo também, do teu lado. Vai acontecer, o mano te chamou de corno e sai saindo. Tu vai deixar essa parada acontecer, velho? Vai fazer. Não, chamou de corno. Só que aí ele sai falando para casa toda que não tem nada. Camina. Fica para lá e para cá, grudado. Aí ele também ficou bravo. Aí na hora de falar que é corno, vai ficar bravo? Ou assume a parada ou deixa a mina solta, mano. Eu deixava, eu deixava. A gente não quer que venha, mas a gente é melhor. Deixa eu botar daqui, porra. Poxa, cara. Deixa eu botar aqui, porra. Vamos lá. Vamos lá pra cá. Só que você fica soado. Por que eu vou te chamar, porra? Vai, bichita. Tu está achando o quê? Vai fazer o quê? Deixa eu tirar a mão de mim, mano. Deixa ele vir. Se bosta. Não, calma aí. Não precisa de queijo. É por que eu queria ir falar, não é pra cura, mano? É ela que está de gracinha. É ela que está ficando com o car... Vê isso aí. Dois otários. Olha só aí pro corno. Correndo é teu pai. Que ódio, mano. Uma porreca. Não. Poxa, ele tá bravo comigo, mano. E aí, qual foi, mano? Muito bravo, muito bravo. Vamos lá pra cá, trollagem, rápido. Vem, vem, vem. Não, mas chega abraçado. Chega abraçado. Chega abraçado. Você é... Você é zica, tá? E vai pra cá, cartão. Mano, o que você tá me de novo agora? O que você tá me de novo aí, gente? É assim, é não. Tá batendo uma trouxa aqui, ó. Tá batendo uma trouxa aqui, ó. Ei, eu vazei com você, rapaz. Dá a câmera ali, ó. Só, falando sério, me solta. Não, não, ó, ó. Sem ficar bravo. Por isso que eu vou fazer isso com você, né? Parou, parou. Tá falando sério. Tá falando sério. Tá falando sério. E aí, mano. Ei, ei, ei. Ai, mano. Eu cabri aqui, cara. Já entendi. Já entendi. Agora me solta, por favor. Eu vou soltar. Ah, se você tá bravo, você não entendeu, mano. Eu entendi. Eu tô saindo agora, tem um canal aqui na minha frente. Mas você não entendeu se você tá bravo. Viado, missão. Tá sério. Calma, rapaz. Calma, rapaz. É só trollagem. Tá bom, mano. Eu entendi que é trollagem, gente. Deu ruim, gente. Para de gravar. Eu entendi. Para de gravar. Não, mas para de gravar, não. Então, tira a mão de mim. Tu tenta te abraçar aqui. Você tá me segurando. É trollagem. Tá bom, eu já entendi. Vocês acabaram de ver que ele tem filmes dela mesmo, muito forte, mano. Tu tá bom, deu ruim aqui a trollagem também. Não tem mais o que fazer também. Tá bravo comigo. Eu vou conversar com ele ali. A cada vídeo que faça, a gente tá concretizando mais provas. É o seguinte. Se você gostou do vídeo, deixa o like. O clima tá tenso aqui. Eu tô tá gaguejando. Se você gostou do vídeo... Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Compartilha o vídeo com os amigos. E deixa ideias de vídeos aqui para a gente fazer com o pessoal da casa. E de novo, a gente tem... Vamos, funk, round! Vamos, vamos, revendia.